O Museu Egípcio de Barcelona é uma entidade privada sem fins lucrativos, fundada em 1992 pelo empresário, egiptólogo e presidente da cadeia de hotéis Derby Hotels Collection, Jordi Clos Lombard, com a missão de promover e difundir a arte e os estudos arqueológicos associados ao antigo Egito. Fundado com capital privado, seu início se deu com a realização de uma exposição de 70 peças no Hotel Claris de Barcelona, a qual é reconhecida como a primeira exposição permanente de arte egípcia na cidade. Ao perceber a grande aceitação e interesse do público, o empresário decidiu construir uma sede do museu em 1994 na Avenida Cataluña, a Rambla de Cataluña, onde passaram a expor 300 obras pertencentes principalmente à temática do mundo funerário e das crenças religiosas dessa civilização. Neste mesmo ano, a instituição realizou, com colaboração do Instituto Griffith da Universidade de Oxford, a exposição Tutankamon, imagens de um tesouro sob deserto egípcio, que terminou por ser um grande sucesso com o público. Durante o ano de 1998, o museu adquiriu uma múmia egípcia do período romano, que foi rebatizada com o nome de Dama de Quemet, a qual foi analisada em parceria com o pessoal do Departamento de Radiologia do Hospital de Lavanebron, de Barcelona, com a utilização de técnicas de medicina forense, como a tomografia axial computadorizada helicoidal, TAC. Datado entre os séculos I e II d.C., esse sarcófago abriga o corpo de uma mulher e é formado por várias camadas de linho recobertas por uma massa de gesso branco e goma, numa técnica chamada estuque, e adornado com imagens e uma fina camada de folhas de ouro que cobre a peça toda. Com o crescimento da procura e ampliação do acervo no ano de 2000, as instalações precisaram ser levadas para um novo edifício, situado na Rua Valência, que conta com mais de 2 mil metros quadrados para abrigar as 1.100 peças e mais de 10 mil documentos que hoje são parte do acervo do museu. Nesse mesmo ano, foi criado o primeiro centro privado de ensino superior na área de toda a Espanha, a Escola de Egiptologia, que oferece lá cursos de mestrado em História, Língua e Arqueologia do Antigo Egito. Hoje, o museu recebe mais de 300 mil visitantes ao ano e organiza ao longo de 362 dias exposições culturais, visitas guiadas e oficinas voltadas para as crianças, jovens e adultos. Durante o verão, a instituição organiza a visita El Banquete Eterno, que consiste numa visita guiada com ênfase na culinária desta antiga civilização e termina com uma degustação no terraço do museu. Bem louco, né pessoal? E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma